Oi, olá gente bonita, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Jane, eu sou psicóloga social, nesse canal a gente só fala de psicologia e terapia. Nosso tópico de hoje é os 7 segredos para desintoxicar um relacionamento. Antes eu queria pedir gratidão, se inscreva, comente, ative o sininho, porque senão o YouTube não vai lhe avisar que tem vídeos novos, mas eu posto vídeos todos os dias, ok? Obrigada. Então, vamos lá. O primeiro segredo para desintoxicar um relacionamento se chama respeito. É aqui onde começa e termina qualquer relacionamento saudável, seja ele romântico, familiar, de amizade, profissional ou social. Respeito, ele é primordial, o número um em qualquer tipo de relacionamento. Vou até soletrar essa palavra, respeito, que tão importante que ela é. É a ferramenta mais importante que eu considero e que eu ensino para as pessoas e que eu ensino para meus filhos. O respeito, ele traz confiança, bem-estar, segurança, gera uma cumplicidade muito grande. O relacionamento é uma pedra angular. Segundo, o segundo segredo, torne-se uma pessoa melhor, aprimorando suas habilidades de ouvir e de se expressar. Nunca se expresse com gritos, nem com palavras obscenas, nem com palavras ofensivas. Se você estiver com muito zangado, estiver com muita raiva, procure. Nunca é tarde para a gente aprender a melhorar nossos relacionamentos, seja em que área for, social, de amizade, familiar e romântico. Não importa, nunca é tarde para a gente melhorar, se relacionar com o outro. Terceiro, solidez. Pise em terra firme, lembrando os bons momentos que você compartilhou com aquela pessoa. Porque quando estamos zangados, quando estamos com raiva, a gente esquece dos bons momentos que passamos juntos. E a gente acha que a outra pessoa é só uma coisa ruim na nossa vida. E as coisas boas que você viveu? Já esqueceu? Poxa, esquece rápido, né? Pensa nisso. Pense na base sólida que você construiu no tempo bom. Quando a gente se concentra, a gente expande as nossas habilidades e generosidades e a gente fica forte. Quarto. O quarto segredo. Paz. Isso significa que se você não quer mais, essa relação não dá mais certo, deixa aí. Deixa aí. Segue em paz e fique em paz. Uma vez que você tenha decidido, resolvido o problema, enterre, sepulte, se é que aquilo realmente é uma coisa que te fez mal. Quinto segredo. Esperar. Use o poder da expectativa para definir metas positivas, claras em seu relacionamento, com a certeza de que você vai alcançar. Todos nós temos um olho interior, que se chama consciência. Disciplina. Foco. Querer. Use o seu olho interior. E veja já as suas metas concluídas. Esse exercício, isso é um exercício, leva você a realizar todos os seus desejos. Lembre-se. Isso aqui, capta, o olho está lá dentro. Ok? Pensa nisso. Sexto segredo. Comunicação. Comunique-se. Expresse seus sentimentos sem jogar culpa em ninguém. Eu já falei em muitos vídeos. Em relacionamento, ninguém é culpado sozinho. Relacionamento é mútuo. Não importa se é família, se é amizade, se é no trabalho, se é social, se é romântico. Ninguém se relaciona sozinho. Comunicação é tudo. Sexto segredo. Sétimo segredo. Apoio. Gentileza. amor e aceitação, você fez uma escolha, faça da sua escolha o melhor, você escolheu estar junto, você escolheu se casar, você escolheu criar uma família, você escolheu seus amigos, você escolheu o seu trabalho, você escolheu a vida social, que é onde você vive, onde você convive, é o ambiente, é o local que você frequenta, tudo é escolha sua, então aprenda a conviver com as suas escolhas e procure fazer delas o melhor possível, esse foi o nosso bate-papo de hoje, muito obrigada e desintoxique-se seus relacionamentos, seja ele romântico, familiar, profissional, social e de amizade. Beijo no coração, fica com Deus, faz aquela gratidão, se inscreve, comenta, até nosso próximo feliz encontro.